O Fatomaringá.com hoje entrevista Miguel Fernando, porque nesta segunda-feira, 25 de novembro, ele apresenta a sua última obra, Poderes em Conflito. Para quem não conhece Miguel, Miguel é o atual presidente do Conselho Municipal de Cultura e criador da Maringá Histórica. O que se trata esse livro, Poderes de Conflito? Primeiramente, obrigado pelo espaço, é sempre uma oportunidade estar aqui com vocês do fato. Poderes em Conflito é o resultado de minha dissertação de mestrado, uma investigação que nós fizemos ao longo de alguns anos. Para consolidar a dissertação foram dois anos de pesquisa, mas são décadas reunindo fontes primárias, documentos complementares. E o que a gente interpreta por meio deste livro é a maior crise que se instalou na cidade de Maringá logo após a instalação do município. Assim que se instala o município, tem eleição do prefeito, tem eleição dos primeiros vereadores. E aí, para consolidar a arrecadação de recursos públicos, o prefeito precisa criar o Código Tributário. E surge um grande debate inicialmente, entendendo que o empresariado não concordava com a carga tributária proposta pela gestão do Poder Público Municipal. E por isso começa uma grande mobilização em torno de um diálogo. Depois desse diálogo ele se transforma em um conflito, que chega a vias de fato em alguns momentos. E depois ele se consagra numa disputa de poderes. Então ali a gente entende como que os vereadores numa Câmara recém-criada estabelecem e medem espaço com o prefeito, como que o prefeito tenta fazer valer a sua lei e como que a Associação Comercial recém-criada, ela capitaneia aquela como a sua principal pauta entre os anos de 1953 e até 1956. Estamos falando de qual prefeito? Prefeito Inocente Vila Nova Júnior. E aí a nossa análise dos documentos traz um vasto campo de interpretações. O prefeito ele compunha um partido de esquerda, que era o PTB na época. Você tem por trás da Associação Comercial alguns interesses de grandes corporações, entre elas a Associação Comercial e a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Você tem vereadores que pretendiam alçar outros voos na carreira política, serem prefeito, deputado estadual. E por essa razão que o livro tem este título, Poderes em Conflito. Naquela conjuntura, a Câmara se sobressai, ela consegue revogar a lei do prefeito, implementa um novo Código Tributário, que tem efeito retroativo, que embora a Constituição de 1946 permitisse, era muito raro você encontrar aquela proposição. E mais do que isso, ainda caçam o prefeito. E o prefeito vai se sustentar no cargo por meio de um mandado de segurança. E esse mandato ainda permite que o prefeito consiga disputar espaço na cidade, mas ele entrincheira a prefeitura com jagunços armados, dizendo que não sairia dali, a não ser que fosse morto. Então, esse é um desenho político que a gente vai analisar, vai palmilhar, e vai tentar compreender um pouco melhor como que a iniciativa privada tem uma participação ainda nos dias de hoje dos debates. Inclusive, a própria Associação Comercial continuando com este protagonismo e algumas pautas. Em 1952, a Associação não consegue emplacar, ela ainda não tinha consolidado enquanto entidade, mas aí existia o movimento do empresariado. Em 1956, já existe a Associação Comercial, ela também não consegue emplacar o prefeito. E aí, em 1960, ela emplaca o João Paulino, inclusive fazendo campanha abertamente para o JP naquela época. E isso mostra muito a cidade de Maringá, porque a gente sempre teve uma disputa de espaço. Iniciativa privada, gestão pública, até onde vai a gestão pública, onde que entra a iniciativa privada. E isso tem uma raiz profunda no nosso passado, porque a cidade de Maringá, enquanto território geográfico, era de propriedade de uma empresa privada. Enquanto circunscrição administrativa, é responsabilidade da gestão pública. Então, como é que fica isso? A companhia, ela deveria implementar benfeitorias pela cidade? Na pesquisa que nós fizemos, a gente conseguiu mapear a legislação dos códigos urbanos até a década de 70 e, de maneira inédita, porque não tinha ainda esse debate sido colocado na mesa, a companhia não tinha obrigatoriedade de doar espaços para áreas públicas, como praças e equipamentos públicos, muito menos promover benfeitorias. Isso é um aprimoramento no código da legislação do uso e ocupação de solo federal, que se dá na década de 1970. Agora, é claro, por que a companhia fazia isso? Ela fazia isso com o interesse de poder potencializar o retorno dos lucros do capital que ela havia investido. Era um empreendimento, o objetivo dela era lucro. Não tem nada de errado com relação a isso. E também, a companhia chegou a patrocinar campanhas eleitorais para emplacar os seus prefeitos, porque, a certo modo, ela tinha preocupação em quem iria conduzir os rumos daquela propriedade que era dela ainda. Então, o livro traz várias perspectivas, várias análises e também deixa pistas de novas pesquisas, novas investigações que podem ser feitas a partir disso. O que acontece na gestão do inocente Vila Nova Júnior ainda havia sido pouco estudado. A gente tinha alguns traços daqueles eventos que foram apresentados no livro de Jorge Ferreira Duque Estrada, o Terra Crua. Mas, eu sempre tinha um debate com o Reginaldo Dias, que foi meu orientador no mestrado, é meu orientador no doutorado, que o Duque Estrada, ele jogava conforme os interesses. Então, uma hora ele estava do lado do empresariado, uma hora ele estava do lado da Câmara, uma hora ele estava do lado do prefeito. E ele era do partido do prefeito do PTB, né? E o que ele deixou de legado no Terra Crua foi apenas um lado da história. E ele coloca a culpa sobre toda aquela tensão nas costas da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. O que a gente entende é que quem mobilizou, de fato, aquela tensão foi a Associação Comercial, numa conjuntura de se projetar enquanto entidade e, ao mesmo tempo, ela poder defender o empresariado e a sociedade que, segundo os documentos apontam até agora, indicam que os tributos estavam sendo mais pesados do que anteriormente acontecia. Bom, o lançamento acontece hoje, segunda-feira, 25 de novembro. Faça o seu convite para a população participar, porque o livro será distribuído gratuitamente. Isso mesmo. Hoje, segunda-feira, dia 25 de novembro, às 18 horas e 45 minutos, na sede da Assin, na rua Basílio Saltzuc, número 388, a gente lança o livro Poderes em Conflito, que interpreta, portanto, a grande crise que se instalou na cidade logo após a implantação do município de Maringá e as primeiras eleições. Fica o convite para participar. Tem o prefácio do Reginaldo Dias, o pós-fácio do juiz federal Anderson Furlan e o livro vai ser distribuído gratuitamente. E, mais uma vez, a gente entende que as disputas por impostos e tributos não são novidade no Brasil, mas em Maringá é uma primeira interpretação mais profunda sobre o caso. Nós vamos conhecer profundamente lendo esse novo livro do Miguel Fernando. Muito obrigada pela sua participação. Com Miguel Fernando, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com. Legenda Adriana Zanotto